Fala, galera! E Tech News começando com duas notícias sobre Fear The Walking Dead. Mas antes de começar assim, curte o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito dessa ajuda. Tá conhecendo agora a canal da Tech? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então, galera, depois daquele grande encerramento da sexta temporada de Fear The Walking Dead, algumas notícias já começaram a sair. Eu, inclusive, já fiz alguns vídeos aqui já de expectativa pra sétima temporada de Fear The Walking Dead. Por mais que a divulgação da MC agora, obviamente, está focada na décima primeira e última temporada do Walking Dead, algumas coisas também estão saindo sobre Fear, porque a sétima temporada tá prometida pra estrear ainda no final desse ano. E hoje a MC acabou de liberar uma nova foto sobre já a primeira aparição de como vai ser, né, o formato dos nossos zumbis depois da explosão nuclear. Essa nossa querida foto aqui que estava ao meu lado. Mas vamos lá, o que disse o showrunner da série Ian Goldberg sobre isso? Nós efetivamente explodimos essa área do Texas. Será uma realidade completamente nova para nossos personagens. Nós os vimos se tornarem formidáveis e capazes com a forma como navegaram no Apocalipse por essas seis temporadas. E agora um jogo totalmente novo com o Apocalipse. E em entrevista ao MC Blog, o ator Lenny James, o intérprete de Morgan, falou algumas coisas sobre o que esperar do personagem dele pra sétima temporada. Vamos lá. A perda de Athena. Nós descobriremos o efeito que essa perda teve sobre Morgan. Só digo isso porque acho que vai se manifestar de maneiras incomuns e inesperadas. Acho que vai afetar as escolhas que ele faz. Que vai afetar as ações que ele toma. Acho que é profundo para ele porque, obviamente, a perda de um filho seria. Acho que traz de volta memórias do filho interior que ele perdeu. E eu acho que meio que complica tudo. Mas também acho que o momento disso em um nível para o Morgan é realmente revelador. Porque foi um momento em que ele se permitiu genuinamente investir no futuro. Para dar uma chance a Grace. Para dar uma chance, como ele disse, a possibilidade de ser o pai de seu filho. A possibilidade de ser um parceiro dela. A possibilidade de ver além do amanhã e ter esperança. Mais do que qualquer coisa, realmente acho que o que Athena levou com ela quando morreu, em um nível, foi a crença de Morgan na esperança. E como eu disse, isso vai se manifestar de muitas maneiras diferentes na sétima temporada. Além de apenas a dor em geral que ele sente. Acho que mais do que qualquer outro momento de sua vida, Morgan está completamente perdido. Acho que ele está em um território sobre o qual não está no comando. Acho que literalmente não há nenhum lugar para ele correr. No final do último episódio, ele não tem ideia de onde vai morar. Por quanto tempo vai viver. Se é possível, continua vivendo. Quem ele é para o seu grupo. Quem ele é para a Grace. Quem ele é para essa criança que ele herdou repentinamente. Acho que a maneira mais fácil, rápida e concisa dizer isso, é que Morgan está completamente perdido. E acho que ele será desafiado de uma forma que nunca havia sido desafiado antes. Então, galera, eu sei que muitos fãs têm problemas com o personagem do Morgan. Problemas que vêm desde lá da série principal do Walking Dead, quando ele ainda fazia parte. Cara, eu, para ser honesto, também já tive muitos problemas com esse personagem. Para mim, de vez em quando, ele toma escolhas repetidas e repetidas e repetidas, como sempre ele faz. Eu acho que ele teve uma transformação no começo dessas temporadas, que acabou se perdendo no decorrer. E, por muitos momentos, esse personagem acaba fazendo sempre o mais do mesmo. E esse mais do mesmo não é algo sempre favorável para a trama. Mas, assim, diz aí qual é a sua opinião sobre esse personagem do Morgan e o que achou, cara, dessa foto da primeira aparição que tem um zumbi já depois da explosão nuclear. Não esquece da cara junto, que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. E se é fã desse universo de Walking Dead, cara, aqui tem tudo sobre esse universo de Walking Dead. Então, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. T-04, viva o sonho, aqui. T-04, viva o sonho, aqui.